Seja bem-vindo ao Pelas Barbas de Odin, eu sou o Rodrigo Barba, tá? E eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês um rápido guia, não vai ser tão rápido assim, mas é um programa pra ajudar vocês a saberem como e por onde começar a ganhar os quadrinhos de Marvel. Você provavelmente chegou aqui com a ideia de, poxa, tô doido pra começar a ganhar aqueles quadrinhos, afinal de contas você assiste os filmes no cinema, no Disney+, assiste as séries da Marvel, as séries animadas e começou a se animar. Tá afim de começar a embarcar nesse maravilhoso mundo dos quadrinhos pra encontrar todas aquelas coisas fantásticas nos quadrinhos que a gente fala tanto, né? Então, por onde eu começo? E aqui eu vou tentar te ajudar, tá? Eu vou te dar algumas dicas de quadrinhos interessantes pra você começar, vou te explicar um pouco de como funciona esse mundo dos quadrinhos e também vou te dar algumas informações que podem te nortear muito, mas também podem te dar uma desanimada. Mas eu não quero que você desanime, eu quero que você dê uma chance. Porque lá atrás, o Pequeno Barba, 27 anos atrás mais ou menos, quando resolveu começar a ganhar quadrinhos, não existia nada disso pra ajudar ele. Ele simplesmente foi na banca e começou a comprar. E é dessa forma que a maioria das pessoas que ganham quadrinhos há muito tempo começaram. Simplesmente chegamos nas bancas, escolhemos um daqueles personagens por algum motivo que fosse e começamos a comprar a partir dali. A partir de então, a gente começou a se apaixonar pelo que estava ali e nunca mais paramos. Esse é o caminho normal e esse é o primeiro ponto que eu já vou abordar pra vocês. Tá afim de ler alguma coisa? Tá afim de ler o quê? Você quer ler o Doutor Estranho? Você quer ler o Homem-Aranha? Você quer ler os X-Men? Os Vingadores? Vai lá e compre alguma daquelas revistas, tá? Obviamente, você pode fazer uma pesquisa e deve uma pesquisa prévia do que tem naquele momento pra você comprar daquele determinado personagem que te interessa. Mas embarca. Não embarca com medo de ai, será que eu vou entender? Será que... Não, cara. É o quê? É Vingadores que você quer ler? Viu uma revista? Te chamou a atenção? Compra. Porque era dessa forma que a gente fazia. E foi feito dessa forma por décadas. Por muitas décadas. As pessoas simplesmente viam aquilo na capa, se interessavam e compravam e começavam a entender a partir de ali. Esse é o ponto, tá? Então, essa é a primeira dica e é a dica fundamental. Escolha direitinho o que você quer e embarca nessa. Porque você uma vez deu chance pro filme, pra série, enfim, nem todos pegaram tudo exatamente do número 1. Nem todos assistiram o primeiro filme do Homem de Ferro pra assistir tudo em ordem. Então, é possível sim acompanhar e entrar ao longo do caminho e depois você ir pegando mais conhecimento e embarcando no material já existente, mas ir crescendo em cima disso, tá? Então, essa é a primeira dica. A Marvel, cara, ela existe há muitas décadas, mas a Marvel, mesmo como a gente conhece hoje, ela existe há 60 anos. 1963 estavam saindo os primeiros títulos ali com Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, mais ou menos, e depois o Stan Lee, que vocês ouviram falar tanto, ele foi lançando vários outros títulos desses todos que a gente conhece como Hulk, Thor, Vingadores, Homem de Ferro e tantos outros. Todo esse material foi saindo a partir de 1963, por isso a gente tem 60 anos de história. Existem ainda alguns personagens que já existiam antes, como Capitão América e o Namor, mas eles vieram da editora quando ela tinha até outro nome, eles ficaram algum tempo meio esquecidos e foi o próprio Stan Lee que trouxe esses personagens de volta para o Olafoth lá nos anos 60. E o grande problema para você entrar nesse material é que esse material é publicado desde os anos 60. Há 60 anos essa história continua de maneira ininterrupta. É como se fosse uma série de televisão dessas que você acompanha que começou em 63 e está passando até hoje. É uma novela que começou em 63 e continua até hoje. Os episódios continuam trazendo a mesma história e reverberando coisas que aconteceram lá atrás. O exemplo maior é a morte da Gwen Stacy que aconteceu há mais de 40 anos e a gente continua ouvindo falar da morte da Gwen Stacy. Então, você achar que você vai conseguir pegar o material e, primeiro, pegar ele do início e, segundo, entender perfeitamente tudo o que acontece isso é impossível. É impossível. Embora hoje até exista a possibilidade de você pegar esses materiais do número 1 e eu vou falar sobre isso já já. Mas, o certo, o corriqueiro, o normal é você pegar do material que está agora e seguir a partir daqui. A partir desse ponto, você começa a se interessar e entender como funciona e vai pegando as grandes histórias daquele personagem. Consequentemente, você vai se interessar por mais coisas e vai pegar as grandes histórias do universo Marvel. Vai começar a montar na sua cabeça aquela teia de histórias e, a partir daqui, você vai ter um entendimento maior, vai se apaixonar ainda mais e vai comprar muito mais coisas. E esse é o ponto de desânimo. Porque a gente vai gostando tanto, a gente vai se empolgando tanto que chega uma hora que você está desse jeito. Com um monte de quadrinho, uma piga de leitura interminável, você vai gastar uma grana muito alta porque você quer comprar o próximo e o próximo é totalmente normal. E outra coisa que é normal é o espaço. chegar uma hora que você não tem mais o espaço para guardar tanto quadrinho. Então, esses são pontos negativos. Mas os pontos positivos são que você tem uma diversão que você pode carregar lá dentro do ônibus, pragar em qualquer lugar e você vai se interar com um material muito diferente e que vale muito a pena. Então, o universo Marvel é que funciona assim como está o universo cinematográfico da Marvel. Existem várias histórias individuais dos personagens que são os títulos próprios. Tem a revista própria do Homem-Aranha, do Pantera Negra, dos X-Men, do Wolverine, do Venom, de todos eles. Existem as revistas dos grupos e existem os eventos que juntam todo mundo. O evento seria, na verdade, o que aconteceu, por exemplo, no filme Guerra Civil que juntou vários personagens, várias situações diferentes ou o filme do Guerra Secreta, do Guerra Secreta, não, do Guerra Infinita, né? Guerra Infinita e Ultimato, Vingadores e Guerra Infinita e Vingadores e Ultimato, eles são o que seriam nos quadrinhos o Mega Evento. Uma minissérie ou uma saga que junta todas as outras revistas, todos esses personagens pra participar de um evento específico. Então, tem essa similaridade com o mundo dos quadrinhos, sim. Mas o resto das histórias vão correndo à parte. É bem parecido, é bem similar com o que acontece dentro do universo cinematográfico. Então, com relação a isso, você já vai entender de uma maneira um pouco mais fácil. Agora, vamos pro mundo dos quadrinhos especificamente, tá? As revistas são publicadas normalmente nos Estados Unidos nesse formato aqui, tá? Essa daqui é uma revista americana. Ela tem em torno de 24 páginas. Aqui dentro, a gente tem... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá? Aqui dentro, a gente tem uma historinha, tá? Aqui dentro, que a gente tem uma historinha que tem em torno, como eu falei pra vocês, de 24 páginas. E ela seria basicamente um episódio de uma série, tá? Vamos fazer essa analogia que fica mais fácil de entender. Nessas 24 páginas, tem aqui, por exemplo, também uma do Homem-Aranha, essas duas são edições americanas, dessa forma sai por lá, e todo mês sai uma nova revista dessas 24 páginas com um episódio de série, exatamente igual a uma série de TV. A diferença é que essas séries são intermináveis. Elas não são séries que tem uma temporada e acabam. Lógico que existem alguns títulos que têm uma duração menor, mas títulos como Homem-Aranha, X-Men, Vingadores, esses personagens estão há décadas sendo publicados nessa série interminável, tá? Então, todo mês saem 24 páginas nos Estados Unidos desses personagens. Quando chega aqui no Brasil, elas são publicadas de uma maneira um pouco diferente, tá? a cada seis edições, mais ou menos, a cada seis meses, essas revistinhas ali de 24 páginas, elas formam um arco de história, tá? Cada 24 páginas dessas pode ter uma história fechada, ou ela pode ser só o primeiro episódio mesmo que vai dar continuidade. Vamos fazer o exemplo com as séries, tá? Ela pode ser, geralmente, ela pode ser tipo um episódio de Friends, por exemplo, que é um episódio que a história começa e termina dentro do próprio episódio, mas você sabe que existe uma história maior correndo. Ou ela pode ser um episódio como as próprias séries da Marvel, que a história não acabe exatamente a guia, ela é totalmente continuada. Isso depende da época que a revista foi escrita, tá? Por exemplo, anos 70, anos 80, geralmente a história acabava, mas dava uma pequena continuidade e hoje em dia a história, geralmente, ela tem uma continuidade para acabar na sexta edição. Ela começa na primeira e ela vai se desenrolando até a sexta. Esse arco de história que vai de uma a seis edições, ele pode também ser um pouquinho maior, chegar até a doze, ou ele pode ser um pouquinho menor com três ou quatro, mas o padrão normal são seis edições para contar uma história que a gente vai fazer analogia com as séries chamando de uma temporada. Então, cada temporada do personagem dentro do quadrinho, ele costuma demorar seis meses, costuma demorar seis histórias, tá? e a gente chama de arco de história do personagem, ok? Então, isso sai dentro das 24 páginas. Quando chega no Brasil, isso não é publicado desse jeito. Quem publica esses quadrinhos no Brasil é a Panini e ela publica os quadrinhos de duas formas. Um, alguns quadrinhos vão para as bancas de jornal. Bancas de jornal que você talvez tenha aí na sua cidade, embora a gente tenha muito menos bancas hoje em dia, mas ainda existem algumas. O quadrinho chega todo mês na banca de jornal com os principais personagens, com as principais histórias e capítulos dessa grande novela máfia. Existem outros quadrinhos, são quadrinhos mais luxuosos, são quadrinhos em capa dura, eu vou mostrar também para vocês, e esses quadrinhos trazem outras propostas e eles, às vezes, chegam na banca, mas não chegam em todas as bancas e eles são mais facilmente encontrados principalmente na internet, no próprio site da Panini ou no site da Amazon. São as melhores opções para você comprar com grandes descontos. você consegue encontrar em vários outros lugares, várias outras livrarias, mas essas duas são as duas que oferecem os melhores descontos para você ficar pesquisando onde será melhor comprar a sua edição. Certo? Tá. Como chega na banca? Na banca chega a revista de duas formas. Tem revistas que trazem somente a história daquele personagem, tá? E ela vem como essa revista daqui, ó. Deixa eu mostrar isso para vocês que eu deixei tudo separadinho aqui. tá? Tem muita revista aqui para eu mostrar para vocês, tá? Então, por exemplo, Venom. Venom é uma revista que saiu tem pouco tempo, tá? Aqui dentro você só tem história do Venom. Todas as páginas que tem aqui dentro trazem capítulos dessa revista do Venom. Então, a revista do Venom traz para a gente somente Venom. É uma revista que sai bimestralmente e ela traz alguns capítulos dessa novela Venom. a gente tem uma outra como, por exemplo, a do Demogidor que traz somente o Demogidor. Ela não sai com a mesma periodicidade na banca e ela demora um pouquinho mais porque todas as páginas que tem aqui são capítulos dessa série do Demogidor. É como se cada edição dessas fosse uma temporada completa. Então, se você quer ver o Demogidor você pega aqui por exemplo, essa edição traz as edições 29 até o 30 do Demogidor. Traz todo um arco de história fechadinho aqui dentro. A gente tem um arco fechado só que existe uma continuidade existe uma história que se passou antes e essa daqui vai dar continuidade para a próxima edição. Não é uma edição impossível de se começar mas você pode ficar um pouco perdido. Não tem problema. Se você está afim de ler o Demogidor compra e começa a tentar entender. Essa daqui é a edição 6 você comprou a edição 6 leu e falou poxa, peraí, tem alguma coisa que eu não entendi. Ok, quando você é 7 você pega 7 e futuramente é 8 e você vai começar a ter corpo de entender aquele material e vai começar a fazer sentido. Então, existe esse tipo de publicação como a do Demogidor que traz um arco fechado somente do personagem. A gente tem o Demogidor e tem, por exemplo, também o Cavaleiro da Lua como exemplos desse formato. Então, Cavaleiro da Lua também sai nesse formato. Demogidor e Cavaleiro da Lua sempre traz um arco fechado de história. Traz um exemplo de uma temporada de série fechada. Essa daqui tem a edição 1 a 6 do Cavaleiro da Lua e essa tem a 26 até a 30 do Demogidor. Outro formato que sai nas bancas com revistas novas e inéditas é, por exemplo, essa daqui dos Vingadores. Essa dos Vingadores não vai trazer um arco de história fechado. Ela só vai trazer um capítulo do personagem. Sim. Aqui a gente tem uma faca de dois gumes. Aqui a gente tem prós e contras. Se você comprar essa daqui, essa daqui é a número 1 que não saiu tem tanto tempo, você está levando a revista dos Vingadores, sim, desse grupo diferente que é Vingadores de Eternamente. Você está levando a revista do Hulk e a revista do Pantera Negra aqui dentro. Então, se você compra essa revista, você leva um episódio de cada um desses personagens. Às vezes, um desses personagens vai ter dois episódios dentro da revista, mas não passa disso. Então, esse tipo de publicação traz para a gente aqui em cima o nome do que tem é a van de Vingadores e é que a gente tem Hulk e Pantera Negra. E aqui atrás, você também encontra informações sobre o que tem publicado. É muito importante você entender essa parte para você comprar direito. Obviamente, aqui no canal e vários outros canais podem te ajudar, mas é uma forma de você estar na banca e você entender. Então, aqui atrás, você vai ver Reúne Avengers Forever número 1, que é a edição de Avengers Eternamente, Vingadores Eternamente número 1, Hulk número 1, Black Panther número 1 e mais um material extra totalizando 112 páginas. Você sabe que aqui tem a revista número 1 do Vingadores Eternamente, a revista número 1 do Pantera Negra e a revista número 1 do Hulk. Tudo material recente, tudo material que saiu ano passado nos Estados Unidos. É material totalmente inédito no Brasil. Esses materiais são publicados dessa forma. Existem outros personagens que também são publicados com poucos capítulos. A gente tem o caso dessa revista dos Vingadores. Tem uma outra revista dos Vingadores. Existem duas. Existem Vingadores, que traz a história do Capitão América, do grupo principal dos Vingadores, do Homem de Ferro e do Thor. Existe essa que é avante Vingadores, que traz esse grupo diferente dos Vingadores, que é Vingadores Eternamente. Existe também a revista, por exemplo, do Homem-Aranha, que traz só o personagem do Homem-Aranha, mas traz mais de uma revista do Homem-Aranha aqui dentro. São títulos relacionados ao Homem-Aranha. Então, aqui dentro, a gente tem histórias que não são especificamente só da série do Homem-Aranha. Tem também, por exemplo, série do Aranha-Versa aqui dentro publicada. Então, é um material que vai trazer uma série de histórias e essa revista número um também saiu tem pouco tempo. Então, mostrando aqui para vocês, por exemplo, existe a revista do X-Men, que atualmente está número 56 na banca e dentro dela sempre tem várias revistas do X-Men publicadas. Não só do grupo principal, existem outros grupos também dos Mutantes que são publicados aqui dentro. E vai saindo sempre assim, um episódio de um, dois episódios do outro, mais um do outro. Então, é uma coisa misturada que a gente chama aqui no Brasil de mix. Então, a revista do Venom que traz as histórias do Venom e aqui os exemplos que eu te dei do Cavaleiro da Lua e do Demolidor que trazem esse tipo de diferente publicação. Chega nas bancas também um material clássico, um material lá atrás de 1963. E você pode sim comprar esses materiais desde o número 1 se você quiser. As histórias têm uma guia narrativa bem diferente do que você vai encontrar aqui tanto na parte do roteiro quanto na parte da arte. Eu vou fazer uma comparação bem simples. É parecido com você assistir um filme do Superman dos anos 70 e você assistir o filme do Homem de Aço do Zack Snyder. Existe uma diferença aqui. Não estou dizendo que um é melhor que o outro, nada disso. Só estou dizendo que eles são muito diferentes. Se você não gosta de algumas coisas do passado, pode ser que é o que te incomode um pouco o estilo de leitura. Não estou dizendo que você não deva arriscar. Você pode se surpreender e se apaixonar pelos materiais antigos porque eles são muito bons. Mas entenda que esses materiais antigos assim como o cinema, assim como as séries, eles têm uma diferença muito grande de um para o outro. Então existe essa coleção aqui chamada coleção clássica Marvel. Essa coleção tem um formato, um acabamento um pouco diferente. Ela traz um papel diferente aqui dentro. Naquelas edições a gente tem um papel brigante, mais bonito, mais colorido e tem arte mais moderna e tudo mais. Essas histórias aqui também são coloridas, mas elas têm um papel que parece aquele papel normal da gente da escola. É o papel offset, parece um papel comum. E aqui dentro a gente tem as histórias antigas dos personagens desde o início. Então essa coleção clássica Marvel, você pode ver que aqui em cima tem que ela é o número 15, porém, aqui do lado ela diz que ela é Os Vingadores. Então a gente vai acompanhar essa revista, ela traz para a gente vários personagens do passado na ordem das revistas certinhas de acordo com o que tiver na capa. Essa número 15 é dos Vingadores. Ela é coleção clássica Marvel 15, Vingadores está aqui, Vingadores número 2. A edição 16 não quer dizer que vai ser Vingadores número 3 e não é. Pode ser Quarteto Fantástico, pode ser Homem-Aranha, pode ser X-Men, pode ser vários outros títulos. Se você quiser ler só os quadrinhos do Homem-Aranha desde o número 1, dá para comprar. Procura todas as revistas coleção clássica Marvel com a ordem certinha das revistas que são só do Homem-Aranha. Elas não têm um mix de histórias, elas só têm as histórias originais do passado. Para você ter ideia, aqui a gente tem Avengers número 6 ao 10. A gente tem um arco de histórias de 1960 e pouco. A gente está falando de um material lá de trás. É a 6 ao 10 de verdade. O número lá atrás é a décima revista de verdade. A décima revista que saiu. Então aqui a gente tem as publicações clássicas dos personagens. É uma opção bem interessante também. Esse material você encontra na banca e encontra também pela internet. É uma outra possibilidade. Falando ainda em materiais clássicos, a gente tem também saindo a saga do Demolidor, que ela tem o mesmo acabamento dessa revista coleção clássica. E aqui a gente pega uma fase do Demolidor dos anos 90, fim dos anos 80, início dos anos 90. É uma boa fase do personagem. É uma fase que tem um desenho diferente, tem muito texto. Nada disso é um ponto negativo. Só estou te explicando como é que funciona. E aqui você compra e só ganha Demolidor. Essa daqui, por exemplo, é a edição 4. Atualmente, se não me engano, está na edição 10. Você consegue essas edições pela internet antigas ainda. E todas elas estão trazendo só a história na ordem certinha. Então se você quiser acompanhar certinho essa fase do Demolidor que é bem legal, você pode comprar coleção A Saga do Demolidor. Essa saga também tem saindo com outros personagens. Como, por exemplo, o Isak Semen. A saga do Isak Semen, que atualmente também está em torno do volume 10, traz histórias do início dos anos 80 do personagem, do grupo, com várias histórias bem legais e seguindo a ordem certinha das publicações. Também vale muito a pena se você curte A Semen. É um material interessante para você conhecer. E a gente também tem, saindo agora, dependendo de quando você estiver assistindo esse programa, agora no mês de abril vai sair A Saga do Homem-Aranha. E vai trazer um material clássico do Homem-Aranha dos anos 80. Então, também vai vir na ordem certinha e assim que sair vai ter review no canal, como tem programas especiais desses materiais aqui no canal também. Existem outras publicações na banca, como, por exemplo, essa coleçãozinha Marvelverse. Cada edição dessas aqui tem uma capa no mesmo padrão dessa e ela sempre traz um herói diferente na capa. Ela é um pouquinho menor do que as revistas normais. Ó, tá? E aqui dentro a gente tem uma seleção de histórias de várias épocas diferentes, somente relacionadas ao personagem da capa. A gente já teve da Mulher Hulk, do Cavaleiro da Lua, do Thor, de vários deles, tá? Então, é uma coleção interessante pra você comprar e arriscar e conhecer um pouco mais do personagem na versão quadrinho. Só que aqui não existe grande continuidade. Aqui são pequenas histórias fechadas, como se fosse um episódio que é uma história fechada e eles juntam vários desses aqui dentro. É uma alternativa, é um material legal e é uma ótima forma de você começar a entender como funcionam os quadrinhos. Pode ser bem legal, pode valer a pena. A coleção Marvel Versus que também chega na banca e também está nos sites, está na internet. Outra coleção que chega na banca também e que você também compra na internet é a coleção Marvel Teens, que também tem um formato um pouquinho menor. Deixa eu botar também em comparação aqui com a revista Wolverine. Ela também é menor, só que essa revista é mais grossa e aqui a gente tem um número grande de páginas. Essas revistas aqui, elas trazem pra gente uma sequência grande de histórias, traz um arco grande ou dois arcos de história grande. Geralmente traz dez, doze edições aqui dentro. É um número grande de páginas. E eles estão trazendo personagens que tem tudo a ver com o momento atual, principalmente do Disney+. A gente tem essa coleção aqui do Marvel Teens com o Miles Morales, que é o personagem do Marvel Verse, do Spider Verse. A gente tem uma coleção dessas saindo com a Kamala Khan, a Miss Marvel. E a gente tem também uma coleção saindo com as histórias da Gavinha Arqueira. Então, são histórias todas que a gente viu série agora ou filme recentemente. Esse material é muito legal e bem parecido com algumas coisas que a gente encontrou lá nos filmes, lá nas séries. Então, vale a pena investir nisso daqui também. É uma ótima alternativa. Sempre bom lembrar também que o que a gente encontra no cinema é muito diferente do que a gente encontra nos quadrinhos. Porque quando o cara faz um filme ou uma série, ele pode até pegar referência de um quadrinho especificamente, mas ele está pegando também referências desses 60 anos de personagem. Então, você vai pegar um quadrinho agora, você se empolgou para ler, porque assistiu o filme do Homem-Aranha lá do... o mais recente, você assistiu o filme do Dr. Sean, enquanto você chegar no quadrinho, você vai ver que o personagem está usando uma roupa diferente, ele está passando por um momento completamente diferente, está tudo diferente do que você viu no filme. Mas espera aí, por que é tão diferente? Porque aquilo foi tirado às vezes de um material de 10, 15 anos atrás. As coisas não são exatamente iguais. Essa coleção Marvel Teens tem até alguma similaridade com algumas coisas, porque essas séries e esse filme do Spider-Verse, eles saíram desses materiais que já tem uns 10, 15 anos e está saindo nessa coleção agora. Então, é uma possibilidade de você pegar e se interessar. Então, esses são os materiais que vão para a banca normalmente. Então, são essas edições que têm capa cartão, todas têm capa cartão, tem esse papel brigante bonito que eu falei para vocês, olha que página bonita, tem esse papel brigante com essa arte legal e trazem essas histórias que podem ser arcos fechados ou somente capítulos desses arcos. Se ficar na dúvida, me pergunta aqui que a gente ajuda a tirar dúvida. e também tem as revistas que vêm com aquele papel que não é brigante e que trazem histórias clássicas. Podem ser a coleção clássica Marvel que traz histórias bem do passado ou as sagas que trazem histórias de 30 anos atrás. Já é passado, mas não chega a ser 60. Tudo isso é o material que vai para a banca. Agora a gente vai para os outros materiais que trazem histórias mais clássicas ou arcos importantes fechados. Existem outras coleções que são as coleções em capa dura que trazem coisas muito importantes também. A gente vai acompanhando todo mês aqui as revistas na banca que vão trazendo esses capítulos da história. Esses capítulos se juntam, formam os arcos as temporadas e às vezes alguma temporada dessas se destaca e alguma coisa muito importante. Ou sai uma minissérie ou um grande evento uma grande saga que se torna alguma coisa famosa. E aí o que acontece? Acontece que eles vão lá e encadernam esses materiais em capa dura para que você possa comprar e ler mesmo o que você tenha perdido na época. Então existem muitos desses materiais em capa dura com papel bonitão, com papel mais grosso, especial e tal. Brigante também. Todas coloridas. E aqui você tem, quando você compra uma revista dessas, geralmente você tem uma ótima história fechada aqui dentro. Você pode pegar isso aqui e ela funciona como um filme ou como uma temporada completa de série. Pegou, você vai se amarrar e pronto, tá? Então vale muito a pena dar uma olhada nos materiais em capa dura. Eu vou te dar algumas dicas de alguns interessantes e importantes, mas como um todo você pensa no personagem que você quer ir, faça uma busca sobre o que tem disponível em capa dura e dá para descobrir o que é legal e o que não é, o que é que está valendo bastante a pena ou não. Alguns materiais são bem recentes, de cinco anos atrás, existem até encadernados que trazem os materiais do início, como por exemplo existe a coleção do Homem-Aranha e também dos X-Men que trazem as histórias desde a primeira história, igual acontece na coleção clássica Marvel, só que na coleção em capa dura você tem um número muito maior de edições, aí a revista é de um tamanho maior, com um papel especial, toda bonitona e tal, então funciona de uma forma diferente, tá? Pode ser publicado também uma historinha fechada, não tão importante assim, mas uma boa história como essa daqui, que tem um formato um pouquinho maior do que a revista que vai para a banca, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ela é um pouco maior do que a revista que vai para a banca, tá? E aqui dentro a gente tem uma história, peguei exemplo aqui, por exemplo, o Justiceiro, então tem uma história aqui, Justiceiro ano 1, pronto, é uma história dos anos 80, dos anos 90, e ela está aqui, ela não tem um monte de páginas e tudo mais, é uma história curta, é uma história que seria um arco, que seria uma temporada ou um filme, é o equivalente a uma temporada ou um filme de acordo com o número de páginas, e aqui tem uma história completa. Elas não costumam custar tão caro assim, isso é uma ótima oportunidade também. Outro exemplo que eu vou te dar é essa daqui, da Thor, a morte da Thor, de Thor. Essa daqui fala sobre a Jane Foster, e nesse momento, para quem assistiu o filme e curtiu o filme do Thor, Amor e Trovão, a gente tem vários encadernados desses em capa dura, trazendo toda a fase da Jane Foster enquanto Thor. Então, são os encadernados legais que tem um arco desses de história fechada, tá? Eles funcionam sozinhos, mas se você for comprando eles na sequência correta e tal, na sequência ideal, você vai tendo muito mais conhecimento. Voltando para o papo de você pode comprar a qualquer momento, qual desses você quiser, se você assistir, sinceramente, vamos lá, se você assistir o filme do Capitão América 2, O Soldado Invernal, sem ter assistido o filme do Capitão América 1, você vai entender, você vai entender perfeitamente, vai, não vai? Lógico que vai, você vai entender. Até porque O Pantera Negro simplesmente aparece ali e se você não tivesse assistido, ele não te contou muita coisa antes para aparecer o Pantera Negro. Você entende se você só assistir a primeira vez o Capitão América 2. Se você assistiu 1, você vai pegar muito mais referências, mas se você não assistiu, não tem problema. Certo? É a mesma coisa com esses quadrinhos. Se você, quanto mais você vai lendo, mais conhecimento você vai adquirindo, mais coisa você vai entendendo. Mas não quer dizer que porque você pegou um determinado número, você não vai entender porque você não pegou o anterior. Não entre nessa paranoia, porque senão você não vai conseguir comprar os quadrinhos. Você tem que começar a partir de algum ponto e a partir dali ir expandindo. Porque, realmente, o início do início do início, só tem se você pegar a coleção clássica Marvel ou aquelas edições de Homem-Aranha que eu te falei lá atrás, de X-Men, que começam do número 1 do 1 do 1 de 63. Senão, você nunca vai conseguir ler tudo direitinho na ordem. Ninguém nunca viu tudo na ordem. Ninguém. Você pode pegar qualquer cara aí do YouTube, qualquer super colecionador, ninguém viu tudo. Até porque no Brasil nunca foi publicado tudo. A gente nunca teve todas as publicações da Marvel desses 60 anos publicadas no Brasil. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Para quem compra só a revista do Homem-Aranha. Nunca comprou mais nada. O cara começou a comprar lá atrás 63 revistas do Homem-Aranha. Chega no número 5, mais ou menos, o Homem-Aranha está precisando de dinheiro. E ele bate na porta do Quarteto Fantástico e pede um emprego. Ele fala, pô, eu quero entrar para o Quarteto Fantástico, eu quero grana. Se a pessoa não estivesse lendo a revista do Quarteto Fantástico, ela então não vai entender o que aconteceu, quem é aquele grupo e tudo mais. Dá para entender, tá? É só para te dar um exemplo que desde o início as revistas já têm uma conversa. A grande graça da Marvel é que existe a conversa. De vez em quando um personagem de um título vai aparecer no outro. como acontece na série, como acontece nos filmes. Um personagem aparece no filme do outro ou na série do outro. Isso também vai acontecer. Como apareceu o Demolidor na série da Mulher Hulk, a gente vai ver isso acontecer nos quadrinhos. Então, não se prendam nessa paranoia, tá? Voltando para as revistas em capa dura. A gente tem essas histórias fechadas. A gente tem essa coleção de capa preta, que é uma coleção que não está saindo novos números, mas você ainda consegue vários deles na Amazon. É a coleção chamada Marvel Deluxe. tem várias histórias sensacionais aqui dentro e cada uma dessas geralmente é um grande filme ou uma grande temporada fechado. Lógico que tem uma continuidade, mas você pode comprar e se divertir muito com o material que está aqui dentro. Existe uma outra coleção também que não existe mais, mas que você encontra facilmente em Cebos e também, dependendo da cidade que você estiver, São Paulo, por exemplo, tem várias bancas que vendem essa coleção aqui com um bom preço. essa coleção aqui da Salvat, que publicava alguns anos atrás grandes clássicos da Marvel, seja de muito tempo atrás ou dos anos 2000, nesse formato. Tem vários legais que você pode comprar e tem vários maravilhosos e sensacionais. Tu curte, por exemplo, o Punho de Ferro. Tu quer, pô, tô afim de ver o Punho de Ferro. Tu encontrasse aqui na banca, pô, é Punho de Ferro. Pode comprar. Compra que é legal. Material em capa dura. Tem, ó, as páginas bonitinhas. Tem uma história fechada aqui dentro. Se tá compilado aqui dentro, cara, esse material aqui, você não precisa se preocupar com o que veio depois, com o que veio antes. Não interessa. Se ele colocou aqui dentro nesse material, você consegue entender e se divertir e que se dane o resto, tá? Então, encontrando essas edições aqui no Sebo ou na banca, se tem o personagem que te interessa aqui, vale muito a pena arriscar se tiver um bom preço. Se tiver custando assim vinte reais, poxa, tá um preço excelente. Porque você vai ter uma história completa num ótimo material. Vale a pena arriscar, tá? Vocês já viram, então, como são as edições em capa dura. Já viram as edições que vão pras bancas, tá? Mostrei tudo aqui pra você. E talvez você tenha ouvido falar em ônibus. É a última coisa que eu vou mostrar antes de dar dicas, tá? O ônibus são esses tijolões aqui, ó. É um negócio que não dá nem pra ficar segurando, tá? Esse negócio gigantesco se chama ônibus. Ele traz pra gente quase que um box de DVD com todas as temporadas, tá? É. São quadrinhos que têm 500, 800, mil páginas. São quadrinhos muito caros, tá? Mas, pode ser um investimento. Eu acho que você deveria começar com coisas menores pra você entender e ver se você curte mesmo aquele personagem, se você curte aquela narrativa. As coisas que estão saindo em ônibus, elas são muito boas. Sim, são muito boas. Mas é um valor muito alto. Você vai pagar 200, 300, 400, 500 reais num quadrinho desses. Mas aqui dentro a gente tem compiladas, por exemplo, 26 edições do Kona. Quando numa dessas aqui de capa dura costuma ter seis edições e se ela for um pouquinho mais grossa, às vezes ela tem dez edições publicadas, aqui você tem 26. É um negócio gigantesco que pesa muito. É difícil de ver, tá? Mas te traz uma história enorme fechada ali dentro. Então, é uma possibilidade, não é tudo que sai naquele formato, mas também é uma possibilidade caso você queira investir. Tá? Espero que essas dicas tenham sido úteis pra você entender mais ou menos como é que funciona. E agora eu vou te dar algumas dicas de materiais que tem em capa dura, tá? Muitos deles ou quase todos saíram nessa coleção aqui. Então você consegue encontrar nessa coleção. Essa coleção você não vai achar facilmente na Amazon e tudo mais que é uma coleção que já tem alguns anos mas como falei em Cebo em algumas bancas ainda tem até lacradas. Às vezes na Bienal do Livro e tudo mais se encontra esses materiais. Mas, essas edições saíram, por exemplo, nesse formato aqui Marvel Deluxe ou saíram também numa outra coleção que parece essa chamada Marvel Essencial. Essas edições que tem aqui em cima uma barra amarela chamada Marvel Essencial elas trazem grandes histórias fechadas aqui dentro. São histórias realmente muito importantes. e se você comprar qualquer uma dessas você provavelmente vai ter uma leitura bem legal e que tenha alguma relevância para o universo Marvel. Mas eu vou separar aqui algumas das que são as mais importantes. Eu vou começar com uma que não está dentro desse critério ainda. Se chama Marvel Antologia. A Panini lançou uma coleção que é parecida com essa daqui. São várias histórias daquele mesmo personagem trazendo histórias importantes de várias épocas diferentes. É um capa dura bonitão. Tem Antologia Deadpool Antologia Homem-Aranha Doutor Estranho Thor enfim várias dessas você pode comprar e você vai ter essa visão de boas histórias fechadas e importantes desde lá atrás até histórias mais recentes misturadas ali dentro. Pode ser legal. Agora vamos para as edições realmente importantes. A gente tem e essa está fácil de encontrar os links vão estar aqui embaixo e aí é a hora que você pode ajudar o canal também. Aqui embaixo vai ter o link da lojinha do Barba. O Barba tem uma página na Amazon não sou eu que vendo é a Amazon mas eu deixo separado lá para você ver ah tá é isso aqui que o Barba falou tem várias pastas lá que você pode ver com as listas de sugestões tem melhores leituras Marvel melhores leituras Homem-Aranha enfim tem muita coisa lá por lá você encontra esses materiais. Então Arma X Arma X é a história do Wolverine da época que ele recebe o Adamantium nos ossos quando ele realmente vira essa fera com os ossos inquebráveis antes ele não tinha isso então é uma revista muito clássica muito boa tem uma arte espetacular um roteiro muito legal vale a pena pegar se tu curte muito o Wolverine se tu quer saber mais sobre isso é uma história legal para saber de onde veio o Wolverine tem uma história que é muito bacana também chamada Wolverine Origem também está fácil de comprar nesse momento essa história traz para a gente a história do Wolverine ainda criança ainda desenvolvendo seus poderes e a gente vai ver que ele tinha garras ainda de osso ele não tinha aquele esqueleto de Adamantium é um material muito bom com uma arte maravilhosa muito bonita e que pode ser bem legal também a gente tem duas guerras interessantes a gente tem a guerra civil eu vou te falar talvez seja bem mais legal até do que a gente vê no cinema a do cinema é maravilhosa mas a dos quadrinhos é fantástica não é difícil achar também guerra civil tem fechadinha dentro do encadernado capa dura e tem guerra secreta guerra secreta é na verdade o título de um futuro filme da Marvel e que traz para a gente o primeiro grande encontro de vários heróis da Marvel diferentes no mesmo evento o primeiro grande evento dos quadrinhos da Marvel aconteceu em guerra secreta em 84 e existe esse encadernado a história eu vou te falar de verdade tem até review aqui no canal não é a melhor história de todos os tempos mas é uma história histórica por conta desse primeiro encontro a gente tem o desafio infinito que é o que deu origem ao filme do Thanos o Guerra Infinita aquele filme sensacional ele já existe nos quadrinhos também é sensacional o Thanos chegou lá de uma maneira espetacular existe o quadrinho e é fácil de comprar nesse Marvel Essencial você consegue comprar o desafio infinito vai ter link aqui embaixo é uma excelente dica para você começar a ler os quadrinhos porque você já tem o conhecimento do filme e aí você já sabe quem são os personagens e tal como funciona vai ser uma boa compra é uma compra bem interessante Vingadores da Queda é um quadrinho relativamente mais recente e que traz uma mudança dos Vingadores que foi muito importante para o presente dos personagens é um quadrinho legal que tem uma arte boa e é um quadrinho fácil de comprar também a gente tem Homem de Ferro Extremes esse é um quadrinho que revolucionou o Homem de Ferro muitos elementos dos filmes do Homem de Ferro foram tirados desse quadrinho a arte dele é espetacular é muito bonita vale muito a pena se você é fã do Homem de Ferro é um ótimo quadrinho para você arriscar tem Marvel Teens Magus Morales que é esse que eu mostrei para vocês no meio disso tudo aqui você pode pegar desde o número 1 esse daqui no caso é o número 2 se eu não me engano esse daqui eu acho que é o 3 já então você pode pegar desde o número 1 tem vou deixar alguém aqui aqui embaixo e aí você pega desde o Magus Morales sendo mordida pela aranha fazendo uniforme e tal acompanhar toda a vida dele eu acho que é muito legal as artes são muito bonitas e é um quadrinho muito gostoso de ver vale muito a pena a gente tem Thor Renascer dos Deuses se tu curte o Thor a gente tem uma fase mais recente do Thor com uma arte muito bacana também e que tem alguma similaridade com a atual fase dos filmes em que Asgard veio para a Terra então a gente tem alguma coisa parecida com aquilo houve um Ragnarok também e os Deuses de Asgard vieram para cá é um quadrinho legal e eu acho que tu pode curtir principalmente pela arte e também é fácil de comprar a gente tem Saga do Devorador de Pecados é um material do Homem-Aranha que traz para a gente uma fase muito boa do personagem é uma fase dos anos 80 mas que ainda assim tem uma arte muito bonita e tem um roteiro de uma das melhores fases do Homem-Aranha então vale a pena arriscar esse material e é um material fácil de se encontrar tem review aqui no canal dá uma olhada que você pode gostar muito disso daí se tu é fã do Homem-Aranha a gente tem A Queda de Murdoch é uma grande fase do Demog-Dur é um dos grandes momentos do Demog-Dur então se tu é fã do personagem A Queda de Murdoch é um dos grandes títulos para você pensar em pegar Deus Ama O Homem Mata é um super quadrinho dos X-Men é um quadrinho assim completamente espetacular é um quadrinho mais curto mas que traz várias reflexões muito interessantes sobre preconceito que é o tema principal dos X-Men vale muito é assim é um quadrinho poderoso e genial e para fechar eu separei um daqueles que é dos mais bonitos e mais memoráveis que é o Marvels Marvels é um quadrinho que tem uma arte pintada à mão aquarelada muito diferente do resto dos quadrinhos é uma arte espetacular e traz para a gente toda a origem do universo Marvel todos esses personagens que a gente viu X-Men Quarteto Fantástico Me Aranha todos eles nos grandes eventos deles contado pelo ponto de vista de um repórter que estava vendo tudo isso acontecendo nos anos 60 então se os quadrinhos da Marvel realmente estivessem acontecendo de verdade e tivesse alguém presenciando tudo aquilo em Nova York como seria a visão daquela pessoa como ela tem essa arte pintada em aquarela mais realista dá um tom realista muito bacana é um quadrinho espetacular que vale muito a pena Marvels então essas são algumas dicas eu espero que você venha curtido e eu espero que você venha aqui e me pergunte mais coisas eu não faço programas curtos não tem jeito o tipo de programa do canal vai ser sempre muito grande para ajudar vocês com o máximo de informações que eu posso não adianta eu chegar aqui igual a metralhadora e falar pouca coisa rápido e não te ajudar nada eu espero que eu tenha te ajudado deixe seu comentário aqui dúvidas deixe aqui embaixo elogios críticas enfim pode escrever tudo aqui embaixo e se tu curtiu o programa eu faço outros programas se vocês curtirem deixarem o like se inscreverem no canal deixarem os comentários eu faço outros para ajudar vocês com outros temas explorando um pouquinho mais de como começar a ver certos personagens específicos aqui a ideia era para você entender como funciona a Marvel como funcionam os quadrinhos na banca atualmente como todo esse mundo louco da Marvel funciona e eu espero que você tenha curtido tá então se inscreva no canal ativa a notificação do sininho deixe o like se inscreva no Instagram do Barbas e use o link aqui da Amazon do Barba que lá você vai ter muitas dicas e comprando por lá você ainda ajuda também o trabalho do canal tem ninguém fazendo um vídeo desses 40 minutos te explicando tudo cara então aproveita beleza então foi isso aqui comigo o Rodrigo um programa totalmente especial para você que quer começar a Marvel um abraço e até a próxima e até a próxima Obrigado.